A Polônia era a morte e o Brasil era a vida. A gente recebia sabão para tomar banho. Sabe o que estava escrito? Sabão puro de Judé. Meu nome não existia mais, só existia esse número aí. Onde estão? O que está acontecendo? A resposta foi, cala a boca, você está em auge. Aqui tem uma saída pelo chaminé. Estão rezando para quê? Para que Deus? Para o Deus que deixa um moleque de 20 anos morrer na câmera de gás? São as pessoas que estão em todo e nunca em casa. Que estão em algum lugar onde eles crescem. Mas hoje em Berlim. Hoje em casa em Brasília. Hoje em Paris. Hoje em Paris. Hoje em Paris. Hoje em Brasília. Hoje em Londres. Hoje em Londres. Hoje em Paris. Eu nunca entendi porque que eu fui parar em Ibir que era não e sobrevivi? Como assim? A possibilidade de ter sobrevivido foi a grande vitória. Eu sempre aqui sobrevivi, eu sobrevivi para estar aqui, para dizer ao mundo que isso nunca mais pode acontecer com ninguém. O que você quer dizer?